Vamos, Maia. Vamos embora. Vamos comemorar o nosso Natal. Hoje é o dia de fazer essas coisas. Hoje é o dia que deu certo. Só consigo me lembrar do que aconteceu com a Carla. Coisa triste. O líquido correu pelo corpo. Foi pro pulmão. Ela tá com imolia. Ela pode morrer. Você não olha aqui, né? Não soube lugar nenhum. Ele é todo lugar. Queria despir-me da luta. Pisar em coisas brutas. Sem me arrepender. Maia está morta. Se ele tá por aí, ele pode ferir mais alguém. Amigo, caso que nem esse aí, eu trabalho todo dia. E se a Maia pudesse dar um recado pra vocês, diria. Não desanimem. Não desistam. Lutem. Ô, Gloria, ó. Eu sei que foi difícil. Mas ninguém vive de luto, né, meu amor? Parece que alguma coisa mudou naquela noite. De repente, a gente não faz mais sentido. Eu rezo todo dia pra que seja feita justiça, mas é como se eu soubesse que não vai dar em nada. Quem que vai ligar pra outra vez de morta? Você pode me dar essa ajudinha em nome dos velhos tempos? E pode avisar aquelas suas duas amigas se elas se cuidarem também, tá bom? Ai, me dá uma vontade de pegar eles aqui mesmo e arrancar as entranhas desses desgraçados. Viver é uma queda horizontal. E em alta velocidade. Eu sei.